Em 14 de julho, o MEC publicou uma portaria que autorizava a abertura de curso de graduação em psicologia na modalidade de ensino à distância, EAD. Um dia depois, o próprio Ministério da Educação tornou essa portaria sem efeito, sob a alegação de erro material. Diante desse cenário de incertezas, o Conselho Federal de Psicologia e entidades da área tem se articulado para defender a presencialidade como condição indispensável para uma formação de qualidade em psicologia. Na quarta-feira, o tema foi debatido no Conselho Nacional de Saúde, com a participação do CFP e outras entidades do campo. A reunião debateu os perigos do ensino à distância para cursos na área de saúde, incluindo a psicologia. Na reunião do Conselho Nacional de Saúde hoje, foi debatido os riscos da modalidade EAD para os cursos de formação em saúde. E a psicologia esteve presente e já está se encaminhando uma ação em conjunto para que isso não exista. Se discutiu assim e teve unanimidade de toda a presença que estava aqui na reunião, de que isso não é democrático e nem produtivo e nem ético e nem decente para a formação em psicologia. Com a questão da portaria das séries, que autorizava 2 mil vagas para a Uninasal em ensino remoto para psicologia, imediatamente a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, do qual eu faço parte, Fernanda Magano, da FENAPS, Federação Nacional dos Psicólogos, pedimos a alteração do ponto do radar para valorizar esse debate e atender a demanda emergencial, que é combater EAD nas profissões de saúde, especificamente na psicologia. Sabemos que a publicação no dia seguinte das séries que cancelavam os efeitos da portaria anterior, que autorizavam as 2 mil vagas, é insegura, porque diz que é por erro material e pode voltar à pauta a qualquer momento. Então, temos que estar ativos, vigilantes e cumprir esses encaminhamentos que aconteceram aqui, no pleno do Conselho Nacional de Saúde, nessa luta contra o ensino à distância de forma integral. Defendemos o uso de tecnologias, mas parcialmente e nos posicionamos contra o EAD integral pelas vidas das pessoas. Vida acima dos lucros. Vida acima dos lucros. Vida acima dos lucros. A CIDADE NO BRASIL